Eeeeeee! Todo mundo vestido? Tá todo mundo de roupa? Tá todo mundo vestido? Tá. Só proteção. Mais um! Dessa vez eu não vim aqui primeiro. Vim lá da graffiti inclusive tá... Gente, o ar condicionado não tá dando conta. Tá um calor. Ai gente. Lá dentro? A casa tá quente. E falando em calor né Dani? A roupa sem mal daquele telómetro. Como é que foi essa experiência? Estreia em? Estreia em outubro. Foi de moranguinhos com chantilly até o chicote. Um beijinho pra lá. Gente, olha o que eu achei aqui. Um chicote. Gosta? De tudo... De algo mais caliente. Dendo daí? Aham. Esforço. Eu adorei. Eu queria passar do túnel aqui pra lá nesse exato momento. Nossa. Vocês estavam preparados pra disputar alguém? Vinicius e Paula? Um beijo na boca. Um beijo não, né? Vários, né, Vini? Não, mas... O quê? Mas ela... Ele já foi direto no ponto, assim, quanto altura ela? 1,56. Aí ele, pô, eu tenho 1,88 e ele tem 1,5. Pô, Vini. Ele que jogasse tudo de primeiro. Ele falou, ah, o Vini tá casado do outro lado. Ai, que escoboladão. Mas a gente joga com as cartas que a gente tem. Dani, se fosse você lá dentro, no lugar da Isabela, se eu olhasse, Paulo e Vinicius, quem você ia escolher? Me surpreenda. Pô, o Vini, claro. Ia escolher o Vini? Claro. Eu já queria testar o quarto. Tá aí, tá no ar. Vamos ver. Que bom que vocês estão na mesma casa. Né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que realmente tá me incomodando é quem está envolvido nisso. Mas não o fato dele beijar outras pessoas, ficar aí pra quarto. Causem que eu quero novidades. Beijo! 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 Gente, eu quero falar da fofoca. Posso? Pode. Aquele assunto foi real. O convite foi real. Do quê? Do quarto do amor. Me desculpa, tá? Mas foi real. Não. A gente vai falar... Mas, gente, falando real, se a intenção é debochar e tudo mais, chega pra mim e fala. Cara, tô a fim de ficar com ele. Mas não é debochar. Cara, eu não tô nem aí. Tá tudo bem. Ninguém veio me falar. E ele também não. Tipo, de que ele convidou a Dani para o quarto do amor. Tipo, eu não sabia. No almoço rolou aquela discussão, enfim, aquele desentendimento. Parece que é algo que elas realmente querem me afetar pra ver se eu me afasto do Vini pra que ele fique livre pra passagem delas. É isso que eu sinto. Peço desculpas. Sincera. Porque foi a forma que eu iniciei a conversa. Tá bom? Todo mundo sendo sincera com todo mundo, tá tudo certo. A Ana chegou já deixando clara, apimentando ali, jogando uma lenha na fogueira. E eu já tô pronta com a pipoca pra ver o próximo episódio da Anivine Liza.